No caso, eu estou aqui com o papel do diretor, quero revisar esse relatório, então eu vou escolher a segunda opção. Aí o sistema pega e mostra essa tela aqui, que tem aquelas informações básicas, as partes, dá para fazer um cadastro de uma nova parte aqui, tem a equipe e tem o relatório técnico. Esse aqui, por onde que eu vou começar? Acho que eu vou começar pela edição, esse botão aqui é o botão da edição. Depois que a gente gera, como eu não tinha nenhum para gerar novo aqui, depois que a gente gera ele fica disponível para a gente fazer a edição. Então eu vou clicar nesse botão aqui e o sistema vai baixar para a minha máquina local um arquivo DOCX, ok? Acontece assim, cliquei aqui e ele vai lá buscar o meu DOCX e baixou. Vocês perceberam o que aconteceu? Todo mundo percebeu? Ele pegou e fez um download aqui, de um documento do Word. Todo mundo viu? Ok. Então tá, algumas máquinas, isso é uma configuração do navegador, deve já fazer esse download automático e apresentar esse íconezinho aqui. Algumas máquinas apresentam um diálogo, deseja salvar como em algum lugar, caso contrário ele salva aqui. Aqui, se você clicar em cima do ícone aqui, ele vai abrir o relatório técnico, caso contrário tu pode clicar aqui do lado e ele dá a opção de abrir na pasta. Mostrar na pasta. Eu vou mostrar na pasta para vocês verem, porque eu quero falar sobre a pasta. A pasta é sempre a pasta de downloads da máquina local do usuário. Então é aqui, o Windows 7 para frente, ele tem esses links rápidos aqui, e aqui nessa pasta de downloads é onde vai ficar baixado o teu relatório técnico, por definição. Caso o usuário não tenha alterado as configurações lá do navegador, vai estar sempre aqui. Então toda vez que tu baixar um relatório, ele gera uma nova cópia do relatório aqui dentro. Então sempre vai ter um backup aqui, daquilo que tu fizesse. Às vezes, já aconteceu algumas vezes das pessoas, o sistema dá erro, ou a pessoa perdeu o relatório, eu venho aqui e busco aqui dentro. É fácil de entender como encontrar esse relatório. Se tu tem o número do processo, tu pode pesquisar pelo número do processo e ele vai encontrar uma ou mais versões dele, porque está no nome do documento. Ok? Está ali, então eu já tenho dois, o que eu baixei? Tem esse 1700, final 634, e tem o 1600, final 102. Tem depois, na sequência do número ali, do número do processo, tem o número da versão, a data em que ele foi baixado, e o horário. Ok? E além disso, tem também o tipo do relatório. E aí E aí Obrigado.